E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno da Netlíngua e novamente fica o Rogério. E aí Rogério, tudo bem? Yes baby, estamos aqui novamente para contar algumas histórias legais em relação ao passado. Você sabe bem se expressar no passado em inglês? Acho que essa que é a grande sacada de hoje, não é isso? Pois é Rogério, então hoje eu fiquei sabendo que você teve uma aulinha de passado simples, um present perfect. Como é que foi? Você aprendeu bem? Vamos ver, vamos tentar entender a questão do simple past e a questão do present perfect. Então assim, tem situações que definem bem um passado. Tem aquele passado que realmente aconteceu com uma data marcada, por exemplo, yesterday. E aí, o 11 de setembro. Você tem uma data, você tem um momento que não vai se repetir ao presente. E tem aquela coisa que aconteceu, mas que pode acontecer novamente. Então, são as duas situações. Simple past, né? Aconteceu. E tem aquela coisa do present perfect que pode acontecer novamente. Então, no simple past, palavras como yesterday já definem o começo da frase. Você já entende que é uma coisa que aconteceu. Então, o que você vai usar? No verbo regular, você apenas vai acrescentar o ED. Stop, stop it. Então, aconteceu. Quando for a questão do verbo irregular, você tem aquelas regrinhas que tem que ser decoradas, o formato dos verbos. Por exemplo, read, 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 meet, mat, mat, see, sol, sin. Então, e por aí vai. Tem que ir decorando essas regrinhas. E a questão do present perfect, que são coisas que podem acontecer, estão acontecendo, aconteceram, mas podem voltar a acontecer. Tem algumas palavras também que vão auxiliar, no caso, always, né? Então, assim, sempre aconteceu, vem acontecendo, since, né? Desde. Então, assim, tem algumas palavras, ou yet, né? Ainda. Então, situações que vão te auxiliar pro present perfect. Então, neste caso, eu teria também dois verbos auxiliares pro negativo e pra pergunta. No caso do simple past, eu usaria o did ou didn't, né? E no caso do present perfect, eu usaria o have, né? Ou haven't, né? Ou has, né? Dependendo da pessoa que a gente tá falando. Acho que basicamente é isso. O que você acha? É isso aí, Rogério. Deu pra ver que você teve melhor na aula, hein, cara? Deu pra ver que você tá realmente estudando. Mas eu vou estudar mais e a gente vai continuar com esse assunto, falando de algumas letras de música, né? Então, hoje, a gente tá com uma letra do Elvis, que é muito legal essa música, que ele canta sobre o passado de uma relação, né? Ele conta ali como que ele teve essa relação com aquela pessoa, contando alguns fatos engraçados e comuns num namoro, né? Num relacionamento. Então, e foi uma música muito legal. Ele gravou em 1968, 69, quando estava voltando pra Las Vegas, né? Pra fazer os shows. Até a gente vai mostrar algumas imagens, tem os ensaios dessa música. E ele brinca muito com as backing vocals dessa relação. Como se ele estivesse falando do relacionamento que ele teve com elas. Então, o Elvis era muito brincalhão nessa parte. Então, vale a pena conferir o vídeo, né? Tem o clipe normal dessa música, mas também tem os ensaios na MGM, os estúdios, se preparando pra fazer os shows em Las Vegas, tá? Ok. Então, eu vou cantar um trechinho dela, tá bom? Ok, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver se eu lembro, porque eu nunca cantei essa música, né? Daí ele vai com o refrão. Daí elas cantam. Nesse momento que ele brinca com elas, assim, como se fosse alguma coisa que ainda estava rodando entre eles, né? Uma letra que também tem as duas situações, do Simple Past e do Perfect Present, né? Então, hoje, a gente aqui, né? Com o Elvis, demos uma palhinha do Past Simple e do Present Perfect e um pouquinho de uma música aqui, né? E, Rogério, só pra gente finalizar hoje mesmo, eu queria saber, essa música é do Elvis mesmo? Ele que cantou, ele que gravou? Como é que foi a história dessa música aí? Ele ajudou na composição, ajudou na letra e remete a alguns relacionamentos do passado. Aí fica a surpresa. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê, então, no próximo encontro e continuamos com esse assunto, ok? É isso aí. A gente se vê, então, no próximo encontro.